A Toyota anunciou que o Yaris Cross, um SUV compacto, deve chegar ao Brasil no início de 2025. O lançamento, inicialmente previsto para outubro de 2024, foi antecipado devido ao aumento na produção e a realização de testes. O modelo apresenta características que atendem à demanda por veículos com tecnologia híbrida, procurando oferecer uma alternativa sustentável no mercado. Desempenho e consumo O Yaris Cross é oferecido na Ásia com duas opções de motorização. A primeira inclui um motor a gasolina de 1.5 litros capaz de produzir 106 cv e 14,6 kg frossa metro de torque. A segunda opção é um sistema híbrido que combina o mesmo motor a gasolina com um motor elétrico, resultando em uma potência combinada de 112 cv e 14,3 kg frossa metro de torque. Para o Brasil, é esperado que a Toyota adapte essas opções para permitir o uso de etanol, adicionando flexibilidade ao sistema de combustível. Espaço interno O Yaris Cross é construído sobre a plataforma DNGA, derivada da arquitetura TNGA que é utilizada em outros modelos da marca como Corolla Sedan e Cross. O SUV tem 4,31 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,62 metros, oferecendo espaço interno comparável a outros SUVs compactos no mercado, como o Hyundai Creta. Tecnologia O modelo compartilha a transmissão CVT encontrada nos modelos Corolla, mas com uma inovação, uma primeira marcha com engrenagem, destinada a melhorar o desempenho em arrancadas e retomadas. As versões híbridas empregam o ciclo Atkinson, que é mais eficiente e econômico, potencializando o rendimento do combustível e reduzindo as emissões. Chegada ao Brasil Com a produção antecipada para começar no segundo semestre de 2024, o Yaris Cross deve estar disponível nas concessionárias brasileiras no primeiro semestre de 2025. A aceleração dos preparativos indica a importância que a Toyota atribui ao mercado brasileiro dentro de sua estratégia global, especialmente no segmento de veículos sustentáveis. Preços aproximados Os preços para o Yaris Cross no Brasil ainda são estimativas, mas a expectativa é que o modelo seja posicionado de forma competitiva. A versão de entrada pode ter um preço em torno de R$ 120 mil, enquanto a versão híbrida poderia alcançar aproximadamente R$ 151.368. Esses valores refletem a estratégia da Toyota de oferecer o híbrido mais acessível no segmento, o que pode influenciar até mesmo a linha do Corolla Cross no mercado. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma